Olá, bem-vindos ao workshop de formação de professores no âmbito do projeto Partnerships for Science Education. Este workshop tem como temática central o papel do meio ambiente e da saúde animal na emergência de doenças genóticas e pandemias. Antes de mais, começo por me apresentar. O meu nome é Maria, estou atualmente a terminar um mestrado em Epidemiologia, Biostatística e Investigação em Saúde e sou investigadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. Estes são os objetivos para a sessão de hoje. No final, espera-se que todos os objetivos sejam alcançados, sendo que pretende dar especial ênfase ao de motivar os professores para ensinarem saúde pública na escola. Começando pelo enquadramento teórico relevante para a implementação do cenário. Nos slides seguintes poderão encontrar algumas definições relevantes. Não as vou ler uma a uma. Podem voltar a estes slides sempre que acharem conveniente. Façam pausas sempre que sentirem necessidade, de modo a perceberem todos os conceitos que iremos abordar. Através deste exercício podemos, e como diz aqui no slide, contribuir para a literacia em saúde. Se quiserem analisar algumas definições com maior profundidade, utilizem os links ou os QR Codes aqui disponibilizados. Obviamente existem outras fontes que poderão consultar. Apresentamos estas de modo a garantir que consultam fontes fidedignas. Começando a parte teórica desta sessão com uma citação de Rudolf Birchal, médico alemão considerado o pai da patologia, entre a medicina animal e a medicina humana não existem linhas divisórias, nem deveria haver. Note-se que o médico viveu de 1821 a 1902. trouxe-nos uma linha de pensamento muito avançada para o seu tempo, a de que a saúde animal e a saúde humana estão relacionadas. Atualmente existem aproximadamente 1700 doenças infecciosas que afetam o ser humano. Mais de 60% prevêm de animais. Todos os anos surgem 5 novas doenças nos humanos, das quais 3 são de origem animal. Adicionalmente, note-se que 80% dos agentes utilizados como armas de bioterrorismo são zoonóticos. Mas o que é uma doença zoonótica ou uma zoonose? É qualquer doença ou infecção que possa ser transmitida de animais vertebrados para humanos. E, apesar de quase todas as doenças zoonóticas terem origem em mamíferos ou aves, diversos micro-organismos estão envolvidos no processo de transmissão destas doenças, nomeadamente os vírus, as bactérias, os fungos e os parasitas. Analisando o que acabei de mencionar por partes, um mamífero é um animal que se distingue pela presença de glândulas mamárias secretoras de leite, principalmente para alimentar as crias. Outras características incluem o facto de apresentarem um diafragma a separar os pulmões e o coração do abdómen e terem glóbulos vermelhos sem núcleo. Existem outras características diferenciadoras, mas não são comuns a todos os mamíferos. Explorando agora os micro-organismos envolvidos no processo de transmissão das doenças zoonóticas, temos os vírus, as bactérias, os fungos e os parasitas. Um vírus é um agente infeccioso de pequenas dimensões e de composição muito simples que se consegue multiplicar apenas dentro de células vivas de animais, plantas ou até bactérias. Os vírus são compostos por material genético, DNA ou RNA, envolto de uma cápsula de proteína. Para se multiplicarem, ou seja, espalharem a doença, os vírus entram na célula dos hospedeiros e começam a replicar-se, espalhando o seu material genético pelo organismo hospedeiro. Por sua vez, as bactérias são organismos unicelulares que vivem em todos os ambientes, sejam ele terrestre, marinho, no corpo de animais multicelulares ou outros. Algumas bactérias têm a capacidade de causar doenças. Isto pode ocorrer através da produção ou transmissão de substâncias nocivas ou tóxicas. É importante relevar que as bactérias podem produzir estas substâncias ou então transmiti-las entre seres ou entre locais que estejam contaminados. Um parasita é um organismo que habita dentro de outro através do estabelecimento de uma relação de dependência. Ou seja, um parasita alimenta-se e sobrevive à custa de outro organismo, que é o chamado hospedeiro. Sem o hospedeiro, o parasita não consegue sobreviver nem se multiplicar, sendo que se estabelece aqui uma relação de parasitismo. Os fungos fazem parte de outro reino animal. São organismos capazes de produzir esportes que, por sua vez, se alimentam de matéria orgânica. Mais em específico, é um organismo que obtém nutrientes através da decomposição de matéria orgânica ou da formação de relações simbióticas com outros organismos. Essencialmente, a diferença entre um parasita e um fungo prende-se com o papel ecológico que desempenham, ou seja, pelas interações que se estabelecem com outros organismos. Estes micro-organismos estão capazes de disseminar uma doença zoonótica através da água, alimento ou contacto direto com animais infetados. Adicionalmente, para além destas vias, alguns destes micro-organismos patogénicos precisam de um vetor para transmitir doenças. Um vetor é um ser vivo que carrega um micro-organismo causador de doença, transportando-o e, consequentemente, transmitindo-o. Vetores são geralmente artrópodes, ou seja, animais invertebrados dotados de esqueleto externo, corpo segmentado e pernas articuladas, como é o caso das pulgas, carraças, moscas, mosquitos, flubótomos, entre outros. No entanto, o próprio ser humano também pode ser um vetor. Aqui estão representados alguns exemplos de doenças zoonóticas. Relevar que algumas doenças aqui representadas são consideradas zoonóticas, mas ainda não existem certezas. Ou seja, estima-se que a doença tenha sido de origem animal e, posteriormente, manifestou-se em seres humanos. Um exemplo disto é o vírus da imunodeficiência humana, mais comumente conhecido como HIV ou VIH. A ciência aponta para que derive do vírus de imunodeficiência símio, ou seja, que tenha vindo de macacos. Analisando a maior detalhe algumas destas doenças, iniciamos pelo vírus da ébola, que, como o nome indica, é uma zoonose causada por um vírus. O vírus da ébola encontra-se em alguns países do continente africano, tendo sido descoberto pela primeira vez, em 1976, na República Democrática do Congo, perto do rio Ébola, ao qual se deve o seu nome. Desde então, foram detectados alguns surtos na África Subsariana. A epidemia de 2014 na África Ocidental é a maior já registada deste vírus, tendo causado 4.877 mortos e vários doentes em apenas alguns meses. Acredita-se que o reservatório natural destes vírus seja o morcego da fruta, que o propaga a infecção sem ser infectado pela mesma. Assim, a ausência de sinais clínicos neste morcego é o que o define como sendo uma espécie de reservatório. A transmissão da doença por exposição primária acontece numa zona endémica do vírus ébola. A palavra endémica é relativa à endemia, ou seja, doença frequente nos habitantes de uma determinada região ou localidade. Pensa-se que a infecção em humanos possa ter ocorrido através da ingestão de fruta contaminada pelo vírus ébola, ou seja, a fruta havia sido contaminada anteriormente à ingestão por parte do ser humano por morcegos da fruta através da sua saliva. Depois de um ser humano ser infectado pelo vírus ébola, ocorre uma multiplicação rápida do mesmo que, se não for acompanhada de uma resposta capaz do sistema imunitário, poderá ser mortal. O método comum de transmissão na África Ocidental são os rituais fúnebres. O vírus é transmitido através do contacto com o corpo de vítimas mortais do vírus, designadamente os líquidos e os fluidos corporais. Também especialmente expostos estão os prestadores de cuidados de saúde que exercem as suas funções nos países do continente africano. Poderão entrar diretamente em contacto e manusear fluidos de doentes e equipamentos médicos contaminados. O vírus do Nilo Ocidental foi isolado pela primeira vez em 1937 na província do Nilo Ocidental, no Uganda. Na natureza, este vírus circula entre mosquitos, especialmente os da espécie Culex, e também pássaros. Seres humanos e equinos são hospedeiros acidentais do vírus. No entanto, não desenvolvem níveis elevados de virémia e, consequentemente, não transmitem o vírus a outros mosquitos na eventualidade de serem picados após a infecção. Adicionalmente, em humanos, a maioria das pessoas não apresenta sintomas de doença, sendo que 1 em cada 5 pessoas infetadas apenas apresenta sintomas de febre, dor de cabeça, por vezes vómitos e também dores no corpo. Apenas 1 em cada 150 desenvolve uma infecção grave que afeta o sistema nervoso central. Devido igualmente a este baixo nível, a doença não se transmite diretamente entre humanos. A transmissão apenas ocorre de uma espécie de reservatório para uma nova espécie de hospedeiro, também conhecido por salto de espécie, isto é, do pássaro, através do vetor, para o humano ou equino. Atualmente não existe nenhuma vacina ou tratamento antiviral para este vírus em seres humanos, mas já o existe para equinos. Em Portugal, nos últimos 40 anos, registaram-se apenas 4 infecções serologicamente confirmadas deste vírus. Estamos novamente perante mais uma zoonose causada por um vírus, que é o vírus da raiva, um vírus transmitido através do contacto direto com saliva de um animal infectado com raiva, geralmente por mordida ou mordidela. O período de incubação da doença é variável e longo, sendo que pode demorar entre semanas ou meses a manifestar-se, ou seja, o vírus fica dentro do corpo sem se manifestar durante semanas ou até meses, mas mesmo assim, e assim que se iniciam a manifestação de sintomas, a doença é fatal em humanos e animais. O cão é o principal hospedeiro do ciclo urbano, no entanto podem surgir outros, como é o caso dos gatos. Reservatórios silvestres incluem as raposas e os chacais. Em alguns dos casos também poderão ser os morcegos. O sistema nervoso humano divide-se em dois grupos principais, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central inclui o encéfalo, que é constituído pelo cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico e também a medula espinal e o sistema nervoso periférico inclui os restantes componentes, ou seja, os nervos cranianos, os gânglios nervosos e os nervos espinais. O vírus da raiva afeta o sistema nervoso central, causando encefalite rábica, a maior causa de morte em pessoas infectadas pelo vírus da raiva. Em animais, a infecção por este vírus manifesta-se através de uma alteração de comportamento. Por exemplo, em animais silvestres, nota-se uma perda de receio natural em relação aos outros animais e ao homem, fazendo com que se aproximem e entrem em contato com os mesmos. Em alguns casos, animais de temperamento dócil tornam-se agressivos e procuram morder de forma descontrolada, tanto pessoas como outros animais ou então objetos. À medida que a doença progride nos animais, surge paralisia progressiva, que resulta invariavelmente em morte. No entanto, pode mesmo acontecer que um animal morra subitamente sem manifestar quaisquer sinais de infecção pelo vírus da raiva. Em Portugal, já não se registam casos de raiva desde 1961. Ainda assim, pode ocorrer a entrada clandestina de um animal que esteja infectado com o vírus da raiva, vindo de outro país. Também pode ser transportado por pessoas provenientes de países onde a raiva ainda não foi erradicada. Existem outros países na mesma situação que Portugal, ou seja, que estão indemnes, mas em alguns países da África e da Ásia, a doença continua a ser considerada endémica. Em média, no mundo, morre pelo menos uma pessoa a cada 10 minutos em consequência da raiva. A raiva mata cerca de 70 mil pessoas todos os anos. A maior parte dos casos são crianças com menos de 15 anos, sobretudo como resultado da exposição a cães com a doença, segundo indica a OMS. A principal medida de prevenção contra a raiva é através da vacinação dos animais de companhia contra esta zoonose. Em Portugal, a vacinação antirrábica dos cães é obrigatória desde 1925. Apenas se um animal de companhia se encontrar devidamente vacinado contra a raiva, se pode considerar que se encontra protegido. A leishmaniose é uma zoonose causada por um parasita. É transmitida pela picada de um inseto, nomeadamente um flubótomo, que é um animal semelhante a um mosquito, mas de dimensões mais pequenas e cujo ciclo de vida é todo terrestre, ou seja, não tem fases aquáticas, sendo que os seus ovos são colocados em matéria orgânica. Para além disto, também não emite o habitual zumbido, característico dos mosquitos, portanto o seu voo é silencioso. Para haver infecção dos humanos, tem de estar envolvida este tal flubótomo, que vai funcionar como um vetor. Em humanos, a gravidade de infecção pelo parasita responsável pela leishmaniose depende do tipo de infecção que desencadeia. Esta pode ser de segmentar e afeta a pele e quase não tem sintomas associados, ou então visceral, que desencadeia sintomas como febre, perda de peso, fraqueza ou outros. Em Portugal, apesar da leishmaniose canina ser muito prevalente, em humanos está praticamente restrita a indivíduos com um sistema imunitário muito debilitado, por exemplo em pessoas com HIV e ou que vivem em condições socioeconómicas precárias. Os flubótomos responsáveis pela transmissão deste parasita vivem em zonas próximas de habitações onde existe água estagnada. O pico de atividade tem lugar ao anoitecer e com temperaturas mínimas entre os 18 e os 22 graus centígrados. A época de atividade se situa entre os meses de junho a setembro ou até mesmo de março a novembro, se as condições meteorológicas forem favoráveis. Quase todo o território continental português é endémico de leishmaniose canina. Pontos importantes a reter. Quase todo o território continental português é endémico de leishmaniose canina. No entanto, as regiões Trás-os-Montes, Alto Douro, Ribatejo, Alentejo, Lisboa, Setúbal e Algarve são as mais afetadas relacionado com as temperaturas mais elevadas. Estudos em focos endémicos de leishmaniose canina indicam que 50% dos cães infectados não apresentavam sinais de doença, sendo considerados portadores e reservatórios importantes. E por fim, a leishmaniose canina é mais prevalente que a leishmaniose humana. Portanto, cuidados a ter. Evitar que os animais pernoitem no exterior. Utilizar redes mosquiteiras, pipetas, coleiras repelentes e vacinas. A toxoplasmose é mais uma zoonose causada por um parasita, sendo ele o protozoário Toxoplasma gondii. O hospedeiro definitivo deste parasita são os gatos domésticos e os felídeos silvestres. Estes animais infetam-se através da ingestão de hospedeiros intermediários como os rodores, visto que o parasita se encontra enquistado nos seus tecidos. A transmissão da infecção ao ser humano dá-se sobretudo pela ingestão de quistos viáveis, que podem ser encontrados em carne crua ou mal cozida de hospedeiros intermediários, como é o caso do porco. Adicionalmente, os seres humanos podem também ser infetados através da ingestão de óxidos infecciosos excretados nas fezes de gatos e que estejam a contaminar água e fruta, legumes e vegetais que não foram bem tratados ou lavados antes de serem ingeridos. Pode ocorrer transmissão entre humanos, por exemplo, através de transfusão sanguínea, transplatação de órgãos, entre outras coisas, mas isto é extremamente raro. Portanto, sim, os gatos podem constituir um risco para o ser humano, contudo, a excreção de óxidos ocorre apenas uma vez na vida do gato, pois o animal adquire imunidade que previne disseminação futura. Para além disto, após a excreção do óxido, o parasita apenas se torna infetante no meio ambiente ao fim de 1 a 5 dias. Por isso, no caso de gatos domésticos, se mantida uma boa higiene do espaço, incluindo da areia, o ser humano não entra em contacto com o parasita ativo, diminuindo a probabilidade de infecção. A febre de caronodular é uma zoonose endémica nos países da Orla Mediterrânea. O micro-organismo responsável pela doença, a rickettsia conori, é uma bactéria intracelular obrigatória, que é transmitida acidentalmente ao homem pelo artrópode rificephal sanguíneus, um tipo de carraça. A tria de clássica diagnóstica é caracterizada por febre, exantema com atingimento de palma plantar e escara de inoculação. Esta doença tem um período de incubação média de 3 a 7 dias, ao qual se seguem as manifestações clínicas. Tem geralmente evolução benigna. A tuberculose bovina é uma doença crónica nos animais que se transmite naturalmente entre animais e dos animais para o homem, assumindo assim a definição de zoonose. É causada por uma bactéria, o Mycobacterium bovis, que possui marcadas semelhanças com a bactéria causadora da tuberculose humana. A evolução da doença é habitualmente arrastada e nem sempre exibe sinais clínicos. Decorrem por vezes meses ou até anos entre o momento da infecção e a manifestação dos primeiros sintomas, que mesmo assim não são muito específicos e podem incluir fraqueza, falta de apetite, dificuldade respiratória e tosse seca intermitente em fases mais avançadas. Pode ainda ocorrer que a bactéria permaneça no organismo infectado em estado latente sem que a doença chegue a desenvolver-se. Este modo de evolução permite que a doença seja transmitida entre animais mesmo antes dos primeiros sintomas se manifestarem. Nos bovinos, apesar deste facto, os sintomas quando se manifestam podem ser graves, sendo que a doença causa lesões em diversos órgãos e tecidos. Assim, é uma doença de notificação obrigatória ao serviço veterinário. A transmissão da doença acontece geralmente por contacto direto com animais infectados, através da inalação de gotículas em que a bactéria está presente e que são projetadas quando o animal tosse. A ingestão de leite cru de vacas infectadas pode também constituir uma via de transmissão, que é, no entanto, evitada através do consumo de leite devidamente pasteurizado. A criptococose é uma doença causada por inalação de fungos do género criptococos. Esta doença é considerada oportunista porque se desenvolve mais facilmente em indivíduos que apresentem alterações no seu sistema imunológico. Os sintomas também dependem do estado imunológico de cada indivíduo e do subtipo de fungo em questão. O surgimento de sinais e sintomas ocorre entre 3 semanas e 3 meses antes da possível necessidade de internamento hospitalar. A infeção pode conduzir meramente a uma infeção local no pulmão ou então sistémica, causando potencialmente meningite. Passando a dicas de controle e prevenção de zoonoses. Geralmente passa pela proteção contra variados vetores. Por exemplo, se pensarmos nas carraças, podemos nos proteger ao evitar caminhar em caminhos com demasiada vegetação, reduzir a pele exposta quando andamos em áreas com mais vegetação, utilizar vestuário de cor clara para detectar facilmente alguma carraça presa à roupa, usar repelente e, ao regressar à casa, inspecionar cuidadosamente o próprio corpo e o corpo das crianças, especialmente a zona das axilas, verilhas, umbigo, cabelo e animais de estimação também. Se detectar uma carraça, deverá removê-la imediatamente e deve procurar ter os devidos cuidados ao fazê-lo. Em relação aos mosquitos, podemos evitar a acumulação de água em objetos que possam estar em quintais ou ao ar livre, sendo esta a principal forma de controlá-los. Apesar da maioria das espécies de mosquitos causarem apenas algum incómodo, algumas podem também transmitir doenças como o dengue, o zika e a febre amarela, mas também outras. No entanto, para a transmissão da doença deste tipo, é preciso que o mosquito seja competente na transmissão do agente de doença em causa. Os mosquitos têm um ciclo de vida que compreende quatro fases, ovo, larva, pupa, sendo estas as fases imaturas, e a fase do mosquito adulto. Todas as fases do ciclo de vida do mosquito, com exceção da fase adulta, são aquáticas e dependem obrigatoriamente da água para o seu desenvolvimento. Portanto, ao evitarmos locais com água estagnada, impossibilitamos a ocorrência do ciclo de vida das variadas espécies de mosquito. Portanto, para evitar a acumulação de água em objetos que possam estar em quintais ou ao ar livre, as seguintes recomendações devem ser adotadas. Asegurar que poços, tanques e depósitos de água e contentores de lixo são tapados, impedindo a entrada de mosquitos. Entregar pneus em desuso nas estações de reciclagem ou guardá-los em locais recobertos, para não acumularem água no seu interior. Manter piscinas limpas ou então esvaziar ou cobrir se não estiverem em utilização. Limpar caleras e calhas. Esvaziar pratos de flores. Ou então, se possível, criar peixes em lagos decorativos, pois eles alimentam-se de larvas de mosquito. No caso da toxoplasmose, podemos preveni-la com relativa facilidade. Deve ser evitada a ingestão de carne grua ou mal cozinhada, lavar vegetais e frutas com água corrente, separar alimentos cruz dos que estão prontos a consumir, recolher os dejetos dos animais na rua, não beijar os animais de estimação e desparasitar os animais regularmente. Mas então, quais são os fatores associados à incidência de zoonose? A probabilidade de doenças zoonóticas surgirem em população aumenta à medida que devastamos os ecossistemas terrestres. Isto ocorre através da crescente globalização, das alterações climáticas, da urbanização, do crescimento explosivo da população humana, crescente comércio global, inclusive a comércio ilegal, práticas agrícolas de larga escala e produção de pecuária intensiva e desflorestação massiva, em particular em zonas tropicais, com consequente destruição generalizada de hábitat selvagem. Em relação à globalização, estamos num período em que se dão viagens internacionais sem precedentes. Há uma movimentação de seres humanos, transações de bens e serviços em todo o planeta, aumentando as interações entre diferentes regiões e populações. Apesar da globalização ter um potencial favorável em termos económicos, políticos e sociais, facilita a rápida disseminação de doenças que antes se encontravam contidas em locais específicos e agora passam a ser globais, sendo a Covid-19 um bom exemplo. As alterações climáticas são outro fator que potencia a disseminação e mesmo o surgimento de novas zoonoses. Isto porque as alterações climáticas afetam os determinantes judiciais e ambientais da saúde, como o ar puro, água potável, disponibilidade de alimentos e abrigo seguro, entre outros, e promovem o desenvolvimento de mecanismos de adaptação pelos agentes patogénicos e vetores, sendo que estes podem desenvolver resistência aos tratamentos convencionais. A mudança climática é considerada por muitos como a maior ameaça à saúde que a humanidade enfrenta. De acordo com a OMS, entre 2030 e 2050, espera-se que as mudanças climáticas causem aproximadamente 250 mil mortes adicionais por ano por desnutrição, malária, diarreia e calor. Estes efeitos vão se sentir de forma ainda mais evidente em áreas com infraestruturas de saúde menos desenvolvidas, principalmente nos países em desenvolvimento, de baixo crescimento económico ou de baixo rendimento. Se reduzirmos as emissões de gases de efeito de estufa e a poluição ambiental pela via da opção pelos modos suaves de transporte, por exemplo, andar a pé ou de bicicleta, e o uso de energia limpa, não proponente de combustíveis fósseis, podemos melhorar os resultados em saúde. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, concluiu que, para evitar impactos catastróficos na saúde e evitar milhões de mortes relacionadas com as mudanças climáticas, o mundo deve limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus centígrados. No entanto, mesmo estes valores comprometem. As emissões passadas já tornaram inevitáveis certos níveis de aumento da temperatura global e outras mudanças no clima. Cada décimo de grau adicional de aquecimento afetará seriamente a vida na Terra e a saúde das pessoas. Olhando para um exemplo em concreto de como as mudanças climáticas e a globalização potenciam a disseminação de zoonoses, no que diz respeito às doenças infecciosas e emergentes, em particular as doenças transmitidas por vetores, temos vindo a assistir a um aumento de disseminação das mesmas para novas áreas geográficas, especialmente para latitudes e altitudes mais elevadas. Isto já se nota em Portugal e na Europa como consequência das alterações climáticas. Como se sabe, tanto o habitat dos mosquitos como o seu ciclo de vida é influenciado por diversos fatores climáticos, como os níveis de temperatura, precipitação e umidade. Ao haver um aumento da temperatura global, o clima, no caso da Europa, outrora-mediterrâneo, começa a aproximar-se do tropical, que é propício à existência de vetores transmissores de doença. Por exemplo, o mosquito-tigre é originário do leste asiático, no entanto, e devido às mudanças climáticas, consegue sobreviver noutras zonas. Na Europa, a propagação do mosquito-tigre asiático aumentou nos últimos anos, como conseguem ver neste mapa de propagação. É também necessário compreendermos como estes animais chegam a novos países. Por exemplo, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da América emitiu um embargo às importações do bambu da sorte, um produto que esteve muito na moda há uns anos atrás ao terem descoberto mosquitos-tigres asiáticos no Porto de Los Angeles pela primeira vez. Pensa-se que os mosquitos depositavam os seus ovos nas plantas e, quando chegavam aos Estados Unidos da América, devido à existência de condições favoráveis ao desenvolvimento dos ovos, estes eclodiam e disseminavam mosquitos. Isto causou preocupação, pois o mosquito-tigre é vetor de muitas doenças como o dengue, o zika, a febre amarela e outras. Mas, mais uma vez, relembro que a presença destes mosquitos e de outros semelhantes não significa que estas doenças se forem manifestar nestes novos países. Para isso, o mosquito tem de estar infectado para ocorrer a transmissão. Depois, estamos também perante a problemática da urbanização, que, por sua vez, também contribui para as alterações climáticas mencionadas e não só. Estes fatores, que se potenciam mutuamente, representam um ciclo vicioso. A urbanização consiste na conversão de zonas rurais, que poderiam conter habitats naturais, em zonas urbanas. Isto aumenta a proximidade entre humanos e animais, potenciando a transmissão de doenças e mudando ecossistemas. Para além disto, nas zonas urbanas tende a existir uma maior produção de lixo, o que faz com que surjam mais ratos e vetores. Para que estes meios urbanos se consigam estabelecer, ocorre geralmente desflorestação em larga escala, o que potencia, para além da aproximação de animais e humanos, como acabei de mencionar, a libertação de vírus ou bactérias dos seus hospedeiros naturais para novos hospedeiros, ou seja, despoleta uma complexa cadeia de eventos que cria condições para que uma série de agentes patogénicos mortais se disseminem pelos humanos. Basicamente é um jogo de números. Quanto mais degradamos e dizimamos os habitats florestais, maior o risco de surgirem doenças infecciosas e epidemias. Um exemplo. Investigadores da Universidade de Stanford revelaram que a desflorestação da bacia amazónica teve um impacto muito significativo na transmissão de malária entre 2003 e 2015. Um aumento anual de 10% na perda de floresta levou a um aumento de 3% nos casos de malária. Mais especificamente, num dos anos em que se realizou este estudo, uma área adicional de floresta desmatada de 1.600 km², o equivalente a quase 300 mil campos de futebol, foi associada a 10 mil casos de malária adicionais. Este efeito foi mais pronunciado no interior da floresta, onde alguns trechos de floresta intocados proporcionam habitats úmidos favoráveis aos mosquitos. E aqui os mosquitos, então, mudam-se para estes locais, multiplica-se a uma velocidade superior ao que era costuma anteriormente e, devido à existência de condições favoráveis, conseguem-se reproduzir mais e infectar mais indivíduos consequentemente. Outro exemplo de uma doença infecciosa confinada à vida selvagem que passou para os humanos numa área sujeita à desflorestação repentina ocorreu em 1997, quando colunas de fumo pairavam sobre as florestas tropicais da Indonésia, enquanto uma área do tamanho da Áustria era queimada para dar lugar à agricultura. Estes incêndios foram exacerbados pela seca que se vivia na altura. As árvores, abafadas pela cortina de fumo, não conseguiam dar frutos, deixando os morcegos da fruta sem outra opção, a não ser voar para outro lugar em busca de comida, transportando consigo uma doença mortal. Pouco tempo depois, estes morcegos fixaram-se em pomares na Malásia e os suínos da região começaram a adocecer, presumivelmente depois de terem comido frutas mordiscadas pelos morcegos, assim como os criadores locais dos porcos. Em 1999, 265 pessoas tinham desenvolvido uma inflamação cerebral grave e 105 morreram. Foi a primeira ocorrência conhecida do vírus Nipah em humanos que desde então provocou uma série de surtos recorrentes no sudeste asiático. Olhando para o fluxograma aqui representado, observamos que a urbanização está associada à maior necessidade de alimentos. Essa maior necessidade de alimentos resulta em agricultura e pecuária intensiva. Simultaneamente, sabe-se que a urbanização também está diretamente ligada à desflorestação. Todas estas práticas trazem problemáticas, nomeadamente em relação à agricultura e pecuária intensiva. Reduzem a capacidade de resposta do sistema imunitário dos animais. Adicionalmente, o uso excessivo de antibióticos pode levar ao desenvolvimento de bactérias resistentes. Para além disso, há a diminuição da biodiversidade dentro da população, seguindo as leis de Darwin sobre a diversidade e seleção natural. E também há a perda de biodiversidade devido à destruição de habitats naturais. Em resumo, o fluxograma destaca como a atividade humana, como a agricultura intensiva e a desflorestação afetam o ambiente, a saúde animal e, consequentemente, a propagação de doenças zoonóticas. É importante considerar estes fatores para prevenir ou mitigar futuras epidemias. Outro problema com que nos deparamos atualmente é o comércio ilegal de animais selvagens. Este comércio não é só para consumo de carne. Os animais são também procurados como animal de estimação, para a indústria da moda e até para a medicina tradicional. Focando-nos mais no mercado de animais vivos. Na Ásia, isto é uma tradição muito comum. Animais comercializados vivos, fragilizados por capturas traumáticas e longínquas, ficam mais estressados com o transporte e venda, enfraquecendo o seu sistema imunológico, deixando-os mais propensos a doenças. Para além disto, múltiplas espécies de animais estão confinadas em caixas apertadas, que se encontram empilhadas umas sobre as outras, sem condições de higiene e que funcionam literalmente como locais de incubação de doenças. Estas condições permitem que os animais defequem e urinem uns sobre os outros, potenciando a disseminação de doenças, facilitando o spillover. Outra via importante de infecção é, através do consumo de carne de animais selvagens, a chamada bushmeat. A maior parte da bushmeat vem de África Central e Ocidental. A ONU estima que, por ano, sejam caçados 5 milhões de toneladas de bushmeat apenas na Bacia do Congo, o epicentro da Ébola, incluindo macacos, gorilas, ratos, morcegos e antílopes. A construção da estrada pela indústria da madeira e do petróleo facilitaram a entrada de caçadores em áreas antes inacessíveis, o que facilitou o comércio de bushmeat. Milhões de povos indígenas e comunidades rurais dependem desta carne para sobreviver, mas a maior parte da procura vem dos moradores urbanos. Nas grandes cidades, a carne selvagem é um item caro e considerado de luxo, frequentemente adquirido como forma de ostentar riqueza ou até de se conectarem com tradições ancestrais. Os consumidores estão em todo o mundo, com milhares de toneladas contrabandeadas para a Europa a cada ano. No entanto, toda esta carne representa uma fonte de transmissão de doença. Portanto, todos estes fatores vão ter um impacto nas nossas vidas, na vida dos animais e na saúde humana. E nós já sentimos este impacto de perto. A pandemia da Covid-19 é um bom exemplo. Apesar de ainda não estar provado que a doença tenha tido origem animal, com incubação em morcegos, a sua propagação e dimensão foi facilitada pela globalização, aumento populacional, urbanização e outros fatores. As pandemias causam enormes prejuízos económicos. Nos últimos 20 anos, as doenças infecciosas impactaram severamente a saúde pública na medida em que influenciaram, entre outras coisas, as economias pecuárias e a conservação da vida selvagem. Houve até perseguição a algumas espécies, como é o caso do morcego, que são o reservatório de muitas zoonoses, mas que são também muito importantes na natureza pelo seu papel crucial nas redes ecológicas, polonização, dispersão de sementes, distribuição de nutrientes e controle de pragas como artrópodes, que, por sua vez, também funcionam como vetores de doença. A problemática das zoonoses tem vindo a ganhar visibilidade nos mais variados órgãos de comunicação social. Saiu no The Guardian, na altura da pandemia da Covid-19, que, à medida que a perda de habitat e da biodiversidade aumenta globalmente, o surto de coronavírus pode ser apenas o começo de pandemias em massa. Adicionalmente, no National Geographic, alertaram para os perigos da desflorestação, mencionando as clareiras abertas para a pecuária na floresta tropical ao longo da autostrada transamazónica, fazendo referência a como estas podem facilitar a disseminação de doenças infecciosas. Nas florestas, muitos dos vírus coexistem de forma inofensiva com os seus animais hospedeiros, porque evoluíram em conjunto. Mas os humanos, quando se aventuram na floresta ou alteram o habitat florestal, podem tornar-se hospedeiros e voluntários de patogênios. Para além das doenças conhecidas, os cientistas temem que muitas das doenças mortais ainda desconhecidas possam estar ocultas nas florestas e que possam ficar expostas à medida que as florestas são dizimadas. A mesma questão surge associada aos glaciares, na medida em que se acredita que, à medida que vão descongelando, poderão ser libertados patogênios que, atualmente, não se encontram em circulação. Terminando a parte teórica do workshop sobre os zoonoses e fatores que contribuem para a sua disseminação ou propagação, deixo-vos uma mensagem. Ao protegermos a natureza, protegemos a humanidade e conseguimos ajudar a evitar uma próxima pandemia. Pandemia é esta que poderá estar no próximo voo. Se não agirmos, continuaremos vulneráveis a novas espécies de agentes zoonóticos emergentes. A educação dos nossos jovens é fundamental, tanto para proteger os ecossistemas, como para evitar infecções em animais e humanos, mas temos de ser respeitosos e cuidadosos com a forma como transmitimos as mensagens e educamos. Agora vamos abordar um tema muito importante, denominado One Health. A abordagem One Health, ou seja, uma só saúde, da Organização Mundial da Saúde, é definida como uma abordagem cooperativa, multissetorial e interdisciplinar que opera a nível global, nacional, regional e local, com o objetivo de melhorar a saúde humana através da monitorização da interface homem-animal-ambiente. Esta abordagem encara a saúde humana, ambiental e animal como interligadas, em vez de problemáticas a serem abordadas isoladamente. Os conceitos-chafes da One Health incluem a visualização da saúde de todas as espécies como necessárias para existir o equilíbrio, focando-se na avaliação da saúde e na prevenção da doença e promovendo um forte esforço colaborativo entre a medicina humana e veterinária. Ou seja, o principal objetivo da One Health é alcançar resultados de saúde ótimos, reconhecendo a interação entre pessoas, animais, plantas e o seu ambiente partilhado. Assim, a abordagem One Health foca-se em conhecer e compreender as interações entre animais, humanos e o meio ambiente e como estas interações afetam a ocorrência de doenças infecciosas. Especialistas dizem que, para prever, prevenir e responder rapidamente a futuros surtos, precisamos de um conhecimento mais profundo das ameaças e melhor vigilância das doenças por parte dos governos. O planeamento e a fiscalização aprimorados podem salvar inúmeras vidas. Sem a ação, permanecemos vulneráveis a novas ameaças emergentes. Portanto, a abordagem de uma só saúde é urgentemente necessária para prevenir futuras pandemias, abordando simultaneamente a saúde humana, animal e ecossistemas, protegendo a humanidade e a natureza e incorporando o risco de emergência de doenças na tomada de decisão. As colaborações interdisciplinares são essenciais neste domínio, bem como uma mudança de paradigma no desenvolvimento e implementação de políticas de saúde. Visualmente, este esquema representa a abordagem One Health, resumindo as principais ideias. Existem múltiplas dimensões a trabalhar em simultâneo, em torno de um mesmo objetivo, que estão representadas pelo guarda-chuva, que junta ou guarda tudo no seu interior. Apesar de ser uma abordagem transdisciplinar e multissetorial, a interligação entre saúde humana, saúde animal e saúde ambiental ainda é antropocêntrica e não zoocêntrica ou ecocêntrica. A complexidade dos determinantes de saúde faz com que seja difícil para uma única disciplina ou instituição conseguir lidar com todos os problemas de saúde e desafios relacionados com a saúde animal, humana e ambiental. Através do conceito One Health, conseguimos identificar problemas e procurar soluções para a prevenção e vigilância de doenças transmissíveis. Para além disto, podemos utilizar este conceito na abordagem a outros problemas, como as resistências a antimicrobianos, segurança alimentar, alterações climáticas, urbanização, poluição e perda de biodiversidade, exposição a fatores tóxicos e ambientais. Necessitamos abordagens integradas de cooperação e partilha de informação entre as mais variadas áreas e domínios. Social, científico, pedagógico e político. Esta visão holística potencia a compreensão e abordagem a fenómenos que de outro modo não conseguiríamos abordar e combater enquanto sociedade. O One Health Cycle explica como funciona a gestão de uma pandemia zoonótica com uma abordagem One Health. Um patogênio zoonótico de animais selvagens move-se para o gado, animais de estimação ou diretamente para os seres humanos. A abordagem One Health introduz os processos de educação precoce, que está a verde, e previsão precoce a azul, que impulsionam os esforços de detecção precoce, representada vermelho, e controle a laranja. A educação infantil aumenta o número de jovens capazes de reconhecer uma zoonose, enquanto que os sistemas de inteligência artificial usados na previsão antecipada aumentam a capacidade de prever um surto na vida selvagem antes que o transbordamento possa ocorrer. Na secção superior deste esquema observa-se a pressão antropogénica, desflorestação, mudanças climáticas, comércio ilegal e os restantes fatores representados são todos fatores causais gerados pelo homem que causam o surgimento e ressurgimento de doenças genóticas. Aqui é importante ter em mente que todos podemos ter um papel ativo nesta abordagem a partir de ações simples como a de observar. Depois, a capacidade de analisar e interpretar o que vemos e comunicar às potenciais partes relevantes e interessadas. Passamos agora à segunda fase do workshop de preparação para a implementação do cenário de aprendizagem sobre as doenças genóticas em sala de aula. A implementação do cenário ocorre no âmbito do projeto Partnerships for Science Education, ou chamado PAFs. O PAFs foi um projeto aprovado no Programa da União Europeia designado de Ciência com e para a Sociedade, em chamada para projetos no tópico de Open Schooling and Collaboration on Science Education. Foram desenvolvidos cenários de aprendizagem a serem implementados pelas escolas com a missão de fazer educação em saúde pública e abordar os principais desafios do presente e do futuro, recorrendo a metodologias ativas, centradas no estudante e também inovadoras. Procurou-se que os cenários tivessem ligação ao currículo nacional. Durante a implementação do cenário de aprendizagem, vão abordar os conceitos de que fomos falando durante a sessão de hoje, junto dos vossos alunos. Estes conceitos estão relacionados com as ciências médicas e veterinárias, epidemiologia, economia da saúde e saúde global. A abordagem One Health tem particular destaque no cenário de aprendizagem. Vão haver momentos ao longo da implementação do cenário em que podem avaliar o impacto do projeto PAFs junto dos alunos, através da aplicação de questionários que serão fornecidos pela nossa equipa de investigação. Poderão aplicá-los, por exemplo, nas aulas de ciência, uma vez que o cenário de aprendizagem se encontra alinhado com o currículo e, em particular, com o currículo das ciências do 8º ano de escolaridade. No final da implementação do cenário, entre as várias competências que se espera que adquiram, dou ênfase à tomada de decisão baseada na evidência científica, nomeadamente a que se refere à proteção da saúde animal e humana e do meio ambiente. Esta competência pode ser desenvolvida e avaliada através de domínios específicos, tais como ser capaz de pesquisar, analisar e interpretar dados científicos, textos e representações gráficas dinâmicas, neste caso sobre o tema das doenças donóticas, conseguir compreender as diferenças entre factos e opiniões, compreender como encontrar informações ou argumentos falsos, avaliar a credibilidade das informações com base em múltiplos fatores que afetam a credibilidade da informação e, por fim, compreender a relevância da evidência científica para explicar fenómenos relacionados com as alterações climáticas, com a saúde animal e também doenças donóticas e produzir argumentação específica. Adicionalmente, espera-se que os alunos consigam tomar decisões informadas, baseadas no conhecimento científico mais atualizado e discutam soluções que contribuam para as mudanças positivas na comunidade em que se inserem. Espera-se, igualmente, que os alunos compreendam como proteger a saúde animal e humana e o meio ambiente e que transmitam a outros o seu conhecimento e atitudes, sendo embaixadores da saúde pública nos seus ambientes de vida. Os objetivos de aprendizagem encontram-se aqui explicitados. Todos os objetivos são muito importantes, mas eu quero dar relevo ao objetivo de ser capaz de descrever diferentes abordagens para proteger, desenvolver e influenciar a saúde global, bem como de utilizar os conhecimentos adquiridos para propor medidas com potencial de combater as alterações climáticas e comunicá-los à comunidade escolar nos eventos de escola aberta. Portanto, os alunos vão aprender sobre a origem das doenças zoonóticas, a ligação entre doenças zoonóticas e saúde humana, sobre a abordagem One Health desenvolvida pela OMS, aprender a relacionar estes conceitos com a degradação ambiental, por exemplo, as alterações climáticas, poluição atmosférica e perda de biodiversidade, e como isto impacta a saúde humana. No final, tem um momento de aprendizagem baseado em análise de dados. Inicialmente, e como já disse, este cenário foi pensado para alunos do oitavo ano e projetado para 4 a 5 aulas de 40 a 45 minutos sobre o tema. Atualmente, temos este cenário de aprendizagem também a ser implementado no secundário. Pode ser implementado em qualquer ano escolar, do quinto ao décimo segundo ano, na medida em que podem adaptar o cenário e os recursos fornecidos aos vossos alunos e turmas. O cenário está principalmente ligado ao currículo do oitavo ano, como já tenho vindo a mencionar, mais especificamente à disciplina de ciências, mas o objetivo é que a sua implementação seja multidisciplinar, ou seja, através do envolvimento de uma equipa composta por professores das mais variadas disciplinas, por exemplo, professores de física e química, de matemática, de inglês e também de outras disciplinas que acharem relevantes e pertinentes. Poderão também ser envolvidos professores de geografia, história e outras áreas das humanidades, por exemplo, fazendo a ligação destas doenças à história da evolução das mesmas e aos mecanismos de propagação, dependendo das disciplinas que pretenderem incluir no grupo de implementação. Cada uma das sessões tem objetos de aprendizagem, objetivos de aprendizagem e um guião para as atividades de ensino-aprendizagem. Fim destas aulas. Recomendamos que os alunos tenham uma atividade informal de ensino-aprendizagem que designamos atividade de doação ao STEM e que visa dar a conhecer atividades ligadas aos tópicos do cenário, mas também à ciência, à tecnologia, à engenharia e à matemática. Esta atividade promove o contacto dos alunos com entidades externas, preferencialmente próximas da escola e que poderão ser universidades, agentes de educação não formal, empresas ou outras organizações da sociedade civil. Esta atividade pode ter vários formatos, por exemplo, uma conferência, um debate, uma visita de estudo ou até uma atividade lúdica ou pedagógica. Idealmente, os alunos deslocam as instalações da entidade parceira, mas é possível que esta atividade seja feita pela entidade parceira e esta entidade pode visitar a escola. Nós temos um conjunto muito alargado de parceiros para a atividade STEM. Relembro que o projeto PAFES tem como objetivo estimular a curiosidade, o interesse e as competências dos alunos para seguirem currículos ligados à ciência, à tecnologia, à engenharia e à matemática. Não se trata apenas de um projeto de educação científica, mas sim um projeto de educação STEM. Portanto, estas visitas são essenciais para despertar o interesse dos alunos, permitindo que conheçam mais e explorem os currículos ligados à área STEM. Neste slide podem observar um exemplo de atividade existente no âmbito do projeto. Por fim, o momento do projeto de investigação escolar. O projeto que buscamos que os alunos implementem tem especificidades? Deve ser um projeto de base científica, onde possam compreender como um investigador pensa e trabalha ao procurar responder a uma questão. O professor lança uma pergunta de partida, também designada de pergunta de investigação, discute-a e refina-a com os alunos. Neste slide podem visualizar alguns exemplos de perguntas, mas podem elaborar outras conforme os contextos e a comunidade em que se inserem. Passando então às diferentes sessões. Na 1 e na 2, os alunos recolhem documentos científicos e artigos relacionados com o cenário das zoonoses, para depois os reverem e analisarem com base em critérios predefinidos. Pretende-se que selecione informação relevante e que identifiquem diferentes formatos para apresentar a informação que recolheram. Nas sessões 3 e 4, os alunos são divididos em grupo e selecionam uma doença zoonótica. É ideal que seja uma doença diferente por cada grupo. Irão responder a uma pergunta de investigação e desenvolver um projeto sobre esta doença. Neste ponto, continuam a pesquisa de informação que se iniciou na sessão 1 e 2, mas agora mais relacionada com a zoonose atribuída ao grupo. Nas sessões 5 e 6, os alunos vão recolher dados de modo a responder à sua questão de partida. Isto pode ocorrer sobre a forma de aplicação de questionários, observação, entre outros. Posteriormente, os alunos analisam os resultados, elaboram conclusões, identificam as limitações do estudo e desenvolvem recomendações. No final, constroem um infográfico para resumir os resultados. O objetivo é que estes resultados sejam apresentados aos seus colegas, professores, pais e à comunidade escolar, no qual se incluem os parceiros da atividade STEM. Por fim, dá-se a organização do evento Escola Aberta para os alunos mostrarem os seus trabalhos, idealmente num espaço da comunidade que não seja a escola. Cada grupo apresenta os seus resultados e informará o público sobre as questões e desafios explorados pelo projeto. Os alunos apresentam as recomendações do projeto usando a argumentação científica. Este evento estimula o desenvolvimento de várias competências, como as de comunicação e cidadania responsável. Saliente que neste evento é desejável marcar em presença alunos, pais, comunidade escolar e parceiros locais. Desta forma, aumentamos a literatura em saúde de todos sobre doenças zoonóticas e pandemias, nomeadamente sobre como poderemos contribuir para a sua prevenção e mitigação através de ações de base individual e comunitária. Ainda relativamente ao evento Escola Aberta, é proconizado que os estudantes apelem à ação de todos na saúde da comunidade, proporcionando uma compreensão ampla de que a literacia de saúde, a promoção de saúde e a prevenção de doenças zoonóticas são responsabilidade de todos, não só do Ministério da Saúde, do Ministério do Ambiente ou dos prestadores de cuidados de saúde. Aqui está um resumo do que tem a ser vindo explorado, bem como alguns pontos para ajudar na implementação. E aqui um resumo do que se espera com a implementação do cenário de aprendizagem ao nível do projeto de investigação escolar. Quer apenas relevar mais uma vez a importância de implementarem o projeto de investigação escolar. A sua ligação com os Objetivos de Alimento Sustentável, nomeadamente com o ODS-3 da Saúde e Bem-Estar e o ODS-13, Ação Climática, é evidente, bem como com vários outros ODSs. Também é essencial para que os alunos compreendam o método científico e a forma como o investigador responde a perguntas. Por fim, para aumentar a literacia e trazer mudança positiva, promotora de saúde e qualidade de vida à comunidade onde a escola se encontra inserida. Por fim, convides-os a ir ao website do Projeto Pafx, a subscreverem à nossa newsletter e a explorarem as nossas páginas de redes sociais. Podem fazê-lo através do QR Code que apresento aqui. Grata pela vossa atenção. Deixo-vos o meu contacto e o e-mail das outras investigadoras da Escola Nacional de Saúde Pública que se encontram no Projeto Pafx. Se quiserem entrar em contacto, a tirar dúvidas. Obrigada!